Você vai conhecer agora uma senhora de quase 90 anos que apesar de não saber ler e nem escrever, usa as palavras como poesia. As pessoas da cidade de Mendes, no sul do Rio de Janeiro, registram em cadernos o que Dona Umbelina fala. Aos 89 anos o corpo mostra os limites impostos pelo tempo. Dificuldade para andar, para escutar. Por outro lado, a inspiração e a criatividade ainda são como de uma adolescente. São mais de 500 poesias criadas ao longo de décadas. E assim como aconteceu com muitos mestres do estilo, os primeiros versos nasceram da tristeza e da dor. As palavras que me dizias, pensavas como ofendias. Delas fiz versos e com eles vivo a cantar. O desprezo encosta no peito e com eles subo para o céu. E essa foi a primeira poesia que eu fiz. De uma pessoa que muito me ofendia. Dona Umbelina é portuguesa da região de Bragança. Mora no Brasil desde 1952, quando se mudou para Mendes, acompanhando o marido, que tentava esquecer os horrores da Segunda Guerra Mundial. E aqui encontrou a paz. Adorei o Brasile. O mais curioso na história da dona Umbelina é que ela nunca aprendeu a ler nem a escrever. Ela só entrou na sala de aula duas vezes na vida. Isso para driblar a fiscalização do governo de Antônio de Oliveira Salazar, que esteve à frente de Portugal de 1932 a 1968 e exigia que todas as crianças frequentassem a escola. Minha mãe morreu quando eu tinha seis anos e nós já éramos seis irmãos e eu tinha que tomar conta dos meus irmãozinhos. Para colocar os poemas no papel, ela conta com a ajuda de quem estiver por perto. Anda sempre com um caderno e uma caneta na bolsa. Eu ando sempre com este caderno. Até no ônibus leem para mim. E eu sei isto, não sou ninguém. É só esperar a ideia surgir e recitar. Vamos dar as mãos, nós e o mundo. É difícil de falar este verso. O professor, o autor do progresso. É de Deus, né? Porque é uma pessoa que não tem nenhum ensino, nada, não saber ler, não escrever, tem esse dom, né? Todas me ajudam. Tem uma caneta aí, tem. Tem um papel aí, tem. Então vou escrever. Fico imaginando a dona Melina acordar de madrugada, tem um insight de uma poesia na cabeça e ela não poder externar isso. Isso é uma grande preocupação que eu tenho. Que quantas imagens essa mulher já perdeu ao longo de sua vida por não ter a possibilidade, não ter tido a possibilidade e a habilidade de escrever, de se expressar no momento. A obra dessa poetisa analfabeta conquistou muitos admiradores. Tanto que uma amiga professora, que já morreu, organizou alguns textos num livro, que teve 60 exemplares. Infelizmente, a dona Melina não guardou nenhum. Mãe de cinco filhos e avó de oito netos, o que importa mesmo para ela é continuar exercitando a mente e criar novos versos até o fim. Ah, não penso em parar não. Fazem tantas descobertas os homens, os bichos mais ferozes do mundo. A paz é o segredo mais profundo. Sou maluca, perdida, procurando a história da vida e não consigo entender.